O que faz, o que faz o melhor para a gente? Tachubay Kasumuna mais uma vez cá na casa, estamos de volta. E estamos a aquecer a geopolítica, família. Esse mambo está quente. O povo da Nigé fez um pedido ao grupo Wagner para vir apoiar, após a Ecoase, ameaçar que fariam uma intervenção militar após sete dias e não estabelecerem o poder no presidente Mohamed Bazouma. Não brinca com os russos. Os russos já estão dentro do território da Nigéria. Nesse momento que estamos aqui a falar, já está a ser altamente verificado em vários pontos de notícias que o grupo Wagner já está no Nigéria para proteger o golpe de Estado e os interesses daquele povo para lutar contra os imperialistas franceses. Fotografias, como vocês conseguem ver aqui, já estão a vazar na França 24 horas a confirmarem imagem do grupo Wagner naquela região de África. Família Boa, esse mambo está mesmo quente. Quero saber o que você acha da atitude do grupo Wagner ou da Rússia a intervir em África e tentar ajudar o povo africano a libertar-se contra o neocolonialismo ou contra as colônias que ainda exploram os minerais africanos, deixando a África numa miséria extrema. Até parece que as nossas mães todas em África se combinaram em darem luzes a filhos corruptos. Eu não acredito em coincidência. Então existe uma força maior que está a ser desfalcada, esmagada pelos russos. Perguntaram-me no grupo Kasumuna, mas qual é a intenção do Vladimir Putin? A intenção do Vladimir Putin é esmagar a estrutura econômica da Europa para que eles recuem nas sanções que eles deram. A Rússia. A Rússia era ou é um dos maiores distribuidores de energia à Europa e depois dos Estados Unidos rebentarem com o óleo duto Nord Stream, com certeza que eles tinham como plano continuarem a explorar o urânio do Niger. E há um preço de 11 euros e eles a revenderem 238 euros a fazerem ridicularmente um lucro que deixa a África no estado que está e com certeza eles metem as marionetas dos nossos líderes aí como marionetas e o nosso jogo é lhes culpar e pedir batatinhas no povo branco. Isso está a acabar e a Rússia está tentando nos mostrar um caminho novo, um caminho em que se a gente não lutar, a gente não vai alcançar essa liberdade. Viva a África! Viva Vladimir Putin! Viva o grupo Wagner! Meu irmão Kassumuna, todos os dias estarei aqui a vos atualizar do que está acontecendo em África. One Love!